Por que será que as pessoas com transtorno de personalidade narcisista e borderline mentem mais, traem mais e até cometem mais crimes? Essa é uma pergunta muito curiosa, muito interessante, que eu recebi aqui em outro vídeo aqui no meu canal do YouTube. E antes de comentar especificamente essa pergunta, eu só quero lembrar, que eu já falo em outros vídeos aqui, que nenhum diagnóstico psiquiátrico é uma previsão taxativa de determinado comportamento. A pessoa que tem um diagnóstico, seja de um transtorno de ansiedade, transtorno afetivo, transtorno de personalidade, a pessoa não tem uma previsão taxativa, um rótulo, uma discriminação de que ela vai obrigatoriamente agir daquela forma. Ela terá um risco maior de agir daquela forma. Então o indivíduo que tem transtorno de personalidade narcisista, ele terá mais dificuldade, ele terá inclusive um impulso, ele terá que se esforçar muito mais para que ele consiga adequar o seu comportamento social. Ele provavelmente terá um pensamento de grandiosidade, terá falta de empatia e terá uma necessidade de bajulação, de admiração, de ser o centro das atenções. Ele pode adequar o seu comportamento com muito mais esforço do que a média. Assim como um indivíduo que não tem diagnóstico nenhum, eventualmente vai iniciar um discurso prepotente, arrogante, manipulador, de grandiosidade, e não necessariamente ele tem transtorno de personalidade narcisista. Então a gente tem que ter sempre esse discernimento. Mesma coisa em relação ao transtorno de personalidade borderline. Nem todo indivíduo que convive com o diagnóstico, necessariamente terá um comportamento disfuncional, um comportamento perverso, um comportamento de manipulação, um comportamento agressivo. Acontece que o indivíduo convive com uma oscilação importante da sua autoimagem, uma oscilação importante do humor, das emoções, e com uma propensão à impulsividade. E, obviamente, também uma propensão à dependência emocional. Agora, muitas pessoas que convivem com esse diagnóstico possuem um comportamento perfeitamente adequado, porém com um sofrimento subjetivo. As pessoas convivem com um sofrimento que requer é que elas façam um esforço muito maior para daí sim conseguir adequar o seu comportamento. Então, compreendido isso, que a gente não pode jamais discriminar uma pessoa só porque ela convive com um diagnóstico, por que será que as pessoas que possuem esses diagnósticos que eu mencionei, narcisista e borderline, por que elas são as pessoas que mais mentem, mais manipulam, mais traem, e até, eventualmente, cometem alguns crimes? Porque todos os diagnósticos do cluster B, aí a gente incluiria, além do narcisista e borderline, também o transtorno de personalidade histriônica e antissocial, todos eles têm em comum uma dificuldade na autorregulação emocional, uma dificuldade no controle dos impulsos, e uma dificuldade na capacidade de interação social. Então, todos eles, narcisista, borderline, histriônico e antissocial, eles vão ter uma dificuldade muito grande para regular suas emoções e controlar os impulsos. Logo, diante de uma situação que uma outra pessoa conseguiria rapidamente regular o nível de raiva, estresse, ansiedade, medo, irritabilidade, a pessoa que tem esses diagnósticos, ela vai ter uma dificuldade maior. A pessoa que, de repente, diante de uma situação típica, uma pessoa sem o diagnóstico, talvez sequer cogitaria agir de forma competitiva, de forma impulsiva, de forma disfuncional, a pessoa que convive com esse diagnóstico, ela vai ter uma propensão maior a interpretar as coisas de outra forma e a ter mais dificuldade para adequar o seu comportamento. Então, muitas das vezes, esses impulsos que a pessoa tem, essas oscilações que a pessoa tem, essa tendência a repetir certos padrões, a se colocar em situações de risco, a se colocar em situações mais desafiadoras, que estimulam mais ela, acaba levando a pessoa a comportamentos lícitos, antiéticos e disfuncionais. Só reforçando, então, como eu falei no início, não há uma previsão taxativa de que todo mundo com o diagnóstico vai agir assim. Não é critério diagnóstico. A pessoa não precisa, obrigatoriamente, mentir, manipular, trair, cometer crime para receber esse diagnóstico, mas há uma propensão, sim, de que a pessoa tenha tanta dificuldade para controlar os seus impulsos que ela acabe tendo um risco maior de ter certos comportamentos. Aqui, só fazendo um parêntese aqui para iniciar um tema que a gente pode falar em outro vídeo depois, não significa que a pessoa que age dessa forma ela não sinta remorso por conta disso. Aí é onde a gente já diferencia algumas patologias de outras. No transtorno de personalidade borderline, por exemplo, embora seja um diagnóstico que, infelizmente, ele é muito rotulado e muito discriminado, é super comum as pessoas terem muito remorso e muito arrependimento após o comportamento impulsivo. Tanto que muitos deles chegam a fazer rituais de automutilação e alguns até tentam contra si próprios por conta justamente da culpa, do constrangimento e do arrependimento que eles sentem. Claro, isso não exclui o fato de que eles agiram por impulso e o comportamento pode ter causado algum dano. Mas é importante lembrar que mesmo a pessoa com o diagnóstico, que pode ter uma dificuldade enorme de controlar o seu impulso, não significa que ela não tenha empatia e remorso suficiente para que ela consiga se arrepender, sentir culpa e constrangimento. É muito importante fazer essa distinção para a gente não entrar numa linha deturpada de achar que ter um diagnóstico é a mesma coisa que ter falta de caráter e que a gente sabe que, na prática, são coisas completamente distintas. Espero que tenham gostado da reflexão e aguardo vocês comentando dúvidas ou contribuições que vocês tenham sobre esse tema. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo